Os agricultores da ilha Cabo Verdeana de Santiago estão contentes pelas chuvas que caíram este ano e esperam mais este mês para garantir boa colheita, mas lamentam a praga da lagarta do cartucho que está a atacar o milho. O milho não é garantido, mas a colheita no geral prevê-se boa este ano depois de quatro anos de seca. Com esperança, não tenho esperança na ele, nunca só é modesta, não é para ir de seu, se menos é contente. Está melhor para morrer outros anos e está pronto. Está melhor para outros anos e está pronto. Se não lhe nunca faz colheita, outro que outra faz colheita, já não está com medo também. As chuvas irregulares e a seca dos últimos quatro anos diminuiu a produção agrícola cabo-verdeana de hortícolas e tubérculos em 40%, para cerca de 42 mil toneladas, segundo dados compilados pela Lusa a partir do anuário estatístico.